Então eu vou puxar aqui para fora, no eixo X, para trás também, vista front, aqui eu vou já contornar aqui a cabeça dessa águia, então faço aqui um escalonamento, rotaciono um pouquinho para fazer o looping aqui da cabeça, a cabeça, puxo um pouquinho para fora, escalono e vamos fazer uma pequena rotação para acompanhar aqui a curvatura da cabeça, já vou deixar aqui no final, é mais ou menos a parte mais elevada aqui da cabeça da águia, vamos puxar esses pontos aqui também, mais para frente, mais ou menos aqui, selecionamos essa edge e fazemos um connect, puxamos para o Altrum, selecionamos essas duas edges aqui, também fazemos um novo connecting, que eu vou fazer até através de um shift loop, para ser mais eficiente, então notem que contornamos de certa maneira a cabeça da águia, vou fazer aqui o chamado looping dessa cabeça, então simplesmente rotacionamos os pontos de Vertex para baixo e para cima, isso aqui gente, é um pouquinho complicado no início, principalmente para quem está começando, às vezes você está chegando agora no 3D e acha isso uma coisa de outro mundo, mas com o tempo você começa a perceber, você começa a ter mais facilidade mesmo na hora de observar esses detalhes, mas basta você sempre, como eu falei anteriormente, consultar as referências, tá? Bom, continuando aqui, agora vamos conectar esses dois polígonos aqui, através da ponte, aqui já temos uma borda, podemos fazer um cap, olhando aqui na perspectiva, notem que está bem fora aqui, os nossos pontinhos, então vou puxar aqui bem para fora, aqui também posso puxar um pouquinho para dentro, para deixar mais suave, mais arredondada essa parte, vou puxar mais para fora, ok, continuando aqui a parte da cabeça, eu vou puxar essas edges aqui um pouquinho para cima, mais ou menos aqui, fazendo um looping mais suave, né? Sempre observando essa distância entre as edges, os vertex, aqui também. Agora, voltamos aqui na cabeça, e já vamos começar a fazer esse loop aqui da cabeça. Então no loop da cabeça, eu divido aqui mais uma vez, notem que aqui nós podemos tirar uma linha, aqui mais uma linha, mais uma linha, então é muito importante que você planeje, né? Para que você consiga fazer esse looping com mais facilidade, como é o nosso caso aqui. Então eu vou selecionar essas linhas primeiro, selecionamos essas três linhas, fazemos uma ponte, um connecting, conecte aqui somente com a linha paralelas, né? Então aqui eu posso ajustar mais uma vez, deixo aqui mais ou menos nessa altura, né? Comparando aqui as duas imagens. Agora, na perspectiva, vamos fazer um shift loop, faço aqui um connect, puxo um pouquinho para cima, faço mais um shift loop, puxo um pouquinho para o lado, mais um shift loop, puxo sempre um pouquinho para a linha não ficar reta, selecionamos essas linhas aqui pelo Graphite Modeling, tem um atalho aqui de looping, para a gente poder fazer um looping com mais facilidade, e fazemos uma ponte. Aqui mais uma vez, vou fazer aqui uma ponte, entre essas duas edges, aqui sobra um triângulo, mas eu posso fazer aqui um novo shift loop também, e transformar isso aqui em um quad, para que não tenhamos triângulos ou n-gons, né? Então, pegamos a borda e fazemos um cap. Agora, na parte de baixo do bico aqui, nós vamos fazer o seguinte, selecionamos essa parte aqui do bico, a parte de baixo, por enquanto não precisa se preocupar muito com detalhes, depois nós voltamos fazendo, mas eu vou puxar essa parte aqui para baixo, então, para começarmos, vamos puxar para dentro também um pouquinho, vamos reduzir o escalonamento, sempre que nós estamos reduzindo as formas, nós temos que reduzir também o looping das nossas linhas, então reduzo, reduzo mais uma vez, aqui puxamos para dentro, e nessa linha aqui, eu vou puxar até o eixo X, vamos fazer o planar no eixo X, e vamos zerar os valores aqui, na direção X também, deixar bem centralizado. Então, temos esse efeito aqui no bico, vou selecionar essa parte de baixo aqui, já vou puxar algumas vezes também, mais ou menos até aqui já está bom, selecionamos as edges, puxamos aqui para dentro, ou os vértices, né? para afunilar o bico, essa pontinha aqui, eu vou puxar um pouquinho para frente, para formar a parte de baixo do bico, mais ou menos aqui, eu acredito que já esteja bom, lá nas nossas referências, aquela águia com o bico aberto, deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra imagem, essa daqui está melhor, né? Nós temos o bico arredondado aqui na parte de baixo, e bem, um pouquinho maior na verdade, né? Então, vamos deixar isso aqui maior, mais uma vez aí mostrando que, as referências são muito importantes, sem as referências nós não conseguimos sequer sair do lugar, né? Então, isso aqui é muito importante, aqui no bico, vamos selecionar essas edges, puxamos para cima, na vista left agora, vamos puxar aqui um pouquinho mais para cima, e um pouquinho para fora também. Então, pegamos esse pontinho, lembrando que nós estamos trabalhando desse outro lado aqui, né? Então, se eu tentar selecionar qualquer coisa que eu não consigo, porque nós estamos com a simetria, vamos puxar o bico aqui para fora, né? Para formar aqui a parte de baixo desse bico, bem aberta, como na nossa imagem de referência mostra, aqui fazemos uma nova ponte, o bridge, né? Prosseguindo aqui, mais uma vez, temos um looping, que pode ser feito aqui, e aqui mais um looping. Então, posso pegar essa linha aqui, e dividir ela em três, através do chanfro. Fazemos aqui três divisões, pelo chanfro aqui vai ficar melhor, né? Esse pontinho aqui acabou descendo um pouco, mas nós ajustamos aqui então a altura. Aqui, como nós vimos, vamos fazer um shift loop, nessa parte do bico, unimos aqui as edges através da ponte. Perfeito. Fazemos mais um shift loop aqui, para poder unir essa parte do bico. Aqui eu vou deixar mais para o final, para a gente poder terminar, tá? A parte da ponta do bico, nós vamos fazer mais para frente. Eu quero mostrar um detalhe para vocês, então vou deixar sem fazer essa parte, e vamos continuar aqui então. Bom, na parte de baixo aqui do bico, é bem semelhante, né? Nós vamos puxar isso aqui bastante. Aqui na garganta da ave, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas a garganta da ave, o pescoço dela, tem essa forma, né? Então nós vamos ter que puxar essa parte aqui do bico, abrindo já de uma vez. Só para vocês entenderem. Vamos puxar aqui. Vamos puxar aqui também. Então isso aqui já vai abrir. Veja o que vai formar o pescoço, né? Da águia. Bom, aqui eu vou puxar esse pontinho um pouquinho mais para frente. Ok. Shift loop mais uma vez. Shift loop aí vai sempre nos auxiliar na hora de fazer essas conexões, né? Shift loop mais uma vez. Aqui eu já vou adiantar o shift loop também. Fazemos aqui a ponte. Nesse caso aqui, eu vou fazer um connect, vou fazer a ponte. Faço aqui mais uma ponte. Veja que o bico aqui já começa a aparecer, né? Pelo menos a parte de baixo do bico. Lá na vista right aqui. Vamos deixar na vista de lado. E aí na vista front. Vamos ver como está ficando agora, né? A partir desse momento, o pescoço dessa águia começa a descer. Então, vou puxar isso aqui para baixo. Vamos ver aqui que vai aparecer o pescoço, né? Rotacionamos. Como nós não vamos adicionar as penas nesse momento, então eu vou deixar aqui o pescoço um pouquinho maior. Esse preenchimento aqui, que na verdade o pescoço dessa águia aqui é bem fininho, mais ou menos isso aqui. Só que com o preenchimento das penas fica um pouquinho maior. Então, nós vamos levar em consideração que as penas vamos deixar um pouquinho maior, tá? Bom, aqui no pescoço vou fazer o mesmo procedimento. Vamos circular aqui. Então, pressiono o botão shift mais uma vez. Vamos circular essa área lá na vista front. Reduzimos o escalonamento e puxamos um pouquinho para o alto. Circulamos mais uma vez, rotacionando, reduzindo o escalonamento. Puxando um pouquinho para fora. E aqui vamos puxar um pouquinho para dentro. Para finalizar, vamos puxar novamente com shift, fazer o alinhamento central no eixo X e depois alinhar com grid. Então, deixamos aqui no eixo zero. Observem que nós fizemos uma espécie de uma coleira, né? Em volta do pescoço. Agora eu tenho que voltar conectando essas áreas. Então, fazemos aqui um bridge. Nessa outra área aqui, vou fazer um shift loop. Pode ser aqui até algumas vezes mesmo. Puxando aqui um pouquinho mais para cima ou até mesmo para baixo, dependendo da necessidade, né? Fazemos aqui uma ponte, ok? Conecte novamente, puxamos para fora. Mais ou menos isso aqui está bom. Aqui vamos fazer uma ponte também, conectando essa parte de baixo aqui da cabeça. Vamos ligar mais uma vez. Vejam que a estrutura, né? Vamos dizer assim, a estrutura da cabeça, ela começa a se formar. Isso aqui, lá na frente, eu posso voltar alterando. Então, isso aqui, na verdade, é só um, digamos que um princípio da modelagem. Depois eu posso voltar alterando essa estrutura. Então, por isso é importante deixar sempre essa forma em volta e ir conectando nela. A estrutura da cabeça, 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 a estrutura da cabeça